Nós sabemos que se não houver essa regulamentação, nós estaremos sem condição de financiar a educação pública a partir do ano que vem. Do fim da vigência do Fundeb, nós estamos vivendo momentos cruciais. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Onde tornamos o Fundeb permanente, que foi essencial, um aporte maior de recursos da União, de 10 para 23%. O Brasil que nos assiste hoje acompanha uma sessão de promulgação de uma emenda constitucional menos de 24 horas antes da sua votação em primeiro e segundo turno. Ou seja, o que isso significa? Significa essa conciliação, significa esse comprometimento, não em palavras, em fatos concretos. Que hoje renasce uma esperança. Hoje a gente sai de uma fase, presidente, a fase do discurso, que já era unanimidade, para a fase do recurso. Não se faz educação sem recurso. Com a decisão da Câmara, na regulamentação do Fundeb ontem, 16 bilhões vão simplesmente desaparecer do ensino público e vão para as escolas particulares. Porque se isso aqui é a regulamentação do novo Fundeb, de uma emenda constitucional construída a várias mãos, onde o Senado e a Câmara trabalharam conjuntamente, naturalmente esse projeto de lei de regulamentação necessariamente passará por essa conciliação.